A M, a emissora da fraternidade Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar Com o nosso programa Ouvindo você Hoje temos como convidada a psicóloga Júlia Tourinho Que vai conversar um pouco conosco sobre Como conviver ou como sobreviver Me permitam aí a expressão No meio da solidão Ou com a solidão Como é que a gente faz para viver no meio da solidão E você pode participar conosco pelos telefones 3386-1400 3386-1400 E também pelo aplicativo WhatsApp 984-86-7633 E nós já estamos no Facebook Estamos ao vivo também pelo Facebook E você pode participar conosco Perguntando, sugerindo, questionando, criticando Claro, fique à vontade Para colocar a sua opinião, a sua ideia A sua sugestão Para que possamos a cada dia Melhorar o nosso trabalho Na emissora da Fraternidade Então nós estamos falando para o Brasil e para o mundo Para o Rio de Janeiro Via Rádio Rio de Janeiro AM 1400 KiloRap ZYJ462 Então você pode nos sintonizar no AM 1400 E pelo WhatsApp ou pela internet Em todo o país, em todo o mundo, em todo o planeta Você pode estar ligado conosco Como dissemos, vamos conversar um pouco com a Júlia Sobre como conviver na solidão Júlia, como é que a gente faz isso? Como se convive na solidão? Mais uma vez, obrigado por estarem aqui conosco Obrigado por você ter vindo Com certeza Primeiro eu queria dizer, meus queridos Sempre muito bom estar aqui com vocês O pessoal que assiste a gente pelo Facebook Compartilha, dá aquela força para que Essa energia é boa, principalmente hoje Sexta de Carnaval chegue a mais pessoas Eu tive uma certa dificuldade de chegar aqui Exatamente por conta do Carnaval Mais engarrafamento Mais dificuldade de pegar transporte Enfim, mas cheguei E estou aqui para a gente conversar Sobre esse tema polêmico Que é a solidão E eu acho que a gente está vivendo Um momento de muito questionamento sobre isso Porque é como se a gente fosse Eu sinto que a gente está vivendo Um ápice de virada Sabe? Porque nós que somos psicólogos O Valdiria também A gente sabe o quanto é importante O valor da introspecção De você estar em companhia de você mesmo E o quanto até hoje A gente viveu muito a coisa da dependência Entre pessoas E pouco espaço para a gente pensar sobre nós Só que o que acontece É que em um curto espaço de tempo A gente pulou De uma extrema dependência Para uma extrema solidão Os meios sociais Nos colocaram nessa falsa sensação De que a gente está em conexão com as pessoas E tem uma coisa Que eu penso Assim que eu venho pensando Ultimamente Venho pensando muito Sobre os nossos movimentos sociais Me interando muito sobre isso E é que a gente não se dá conta De que existe um estímulo hoje Ao faça tudo sozinho Existe um estímulo A você dar conta Você não precisa de ninguém E que é o avesso Do que a gente vivia antes Que é Não faça nada sozinho Você precisa das pessoas Você não é nada sem ninguém Então onde Eu acho que a gente está caminhando Para esse entendimento De onde é esse lugar Saudável Esse meio termo Exatamente Esse lugar saudável Do eu tenho espaço para mim Mas eu convivo com o outro E eu não tenho regras fixas Entende? Porque a gente está com muita dificuldade De conviver Porque as regras fixas Elas estão se quebrando Então as pessoas não obedecem mais Porque tem que obedecer E isso gera um transtorno Como é que é que É as novas regras da combinação Então o que as pessoas estão fazendo? Eu não me adequo a essa regra Então eu me isolo Então eu faço do meu jeito E aí o que a gente não percebe É que tem um estímulo A isso De forma A fazer com que a gente O consumismo faz isso com a gente Então assim Se você tem um prédio Que tem 27 apartamentos E ali você precisa então Ter 27 ferros de passar Por quê? Porque eu preciso ter o meu Eu não posso pedir emprestado de ninguém E eu lembro da época Dos meus avós Por exemplo Em que era comum As pessoas compartilharem utensílios As pessoas iam assistir televisão Numa nas casas das outras Porque poucas pessoas tinham Então existe um estímulo A que a gente consuma E tem o meu O meu O meu é meu Então eu faço isso E aí o que vai acontecendo? A gente vai ficando isolado A gente vai ficando distanciado E a gente deixa de cuidar Daquilo que quando a gente está com o outro Desperta na gente Que são os nossos sentimentos As nossas sombras Que a gente vê espelhado no outro Então o movimento de isolamento É tão ruim Quanto um movimento Em que a gente precisa estar com pessoas Ao mesmo tempo Como aprender A transformar solidão em solitude O que é isso? A gente precisa de um momento de quietude Para ouvir os nossos pensamentos Se a gente está o tempo todo Interagindo, interagindo, interagindo Interagindo, interagindo A gente não tem A gente vira um Tipo uma folha ao vento A gente vai para lá Porque a opinião é para cá Que todo mundo vai para cá A gente vai para lá Porque todo mundo vai para cá E a gente esquece de parar E pensar assim Não O nosso sistema O que ele faz? Por exemplo A gente ingere um alimento Aí o nosso corpo absorve Aqueles nutrientes E ele joga fora Aquilo que não serve mais Então a gente precisa De um momento de quietude Para poder entender Não está chegando aqui a mim É isso mesmo que eu penso? Eu sempre Eu falei bastante isso Essa semana E eu sempre penso No prefácio Do que é o espiritismo Que Kardec diz para a gente Questionem Questionem sempre Não aceitem o que eu falo Se isso não faz sentido para vocês Questionem Busquem as suas verdades Então A gente precisa desse momento Como é que a gente vai questionar Alguma coisa Para nós mesmos Não é inferir ao outro Sabe? Apontar o dedo para o outro É para nós mesmos Nossa, isso que eu estou pensando aqui Isso faz sentido? Isso como é que eu sinto aqui Dentro de mim Do meu corpo? Se a gente não aprende Essas ferramentas A gente acaba se tornando Sozinho No meio de um monte de gente A gente está super acompanhado Mas a gente está Sem conexão com a gente Então Eu acho que a proposta Desse tema É exatamente pensar Esse meio termo Porque eu percebo Que hoje Muitas pessoas Estão com dificuldades De estar nesse momento De avaliação Que Santo Agostinho falava Essa é a pergunta Nesse momento As pessoas estão com dificuldade De avaliação E elas estão se sentindo Solitárias Sozinhas Qual o remédio? Qual a receita? O que elas podem fazer Para não se sentirem Tão sozinhas? Porque às vezes A pessoa está sozinha No meio de uma multidão Isso acontece Sim Ou ela pode estar bem Mesmo estando só Como você disse aqui no início No momento de reflexão Mas De uma maneira geral As pessoas estão sós Ou sozinha mesmo Fisicamente Ou no meio de pessoas Mas ainda assim Sós Como sair dessa situação? Existe um caminho? Existe alguma coisa Que se possa fazer para isso? A primeira coisa Que vem na minha cabeça É o autoconhecimento Autoconhecimento É a principal ferramenta Para você estar em paz Com você mesmo Enquanto você falava Viam coisas na minha cabeça Assim Às vezes uma pessoa Está sozinha Efetivamente Mas continua Na solidão Por quê? Você já viu Aquelas pessoas Que acordam de manhã A primeira coisa que fazem É ligar uma rádio Que não necessariamente Precisa ser a rádio Rio de Janeiro Mas precisa ter um barulho É A rádio A televisão A televisão Por quê? Porque eu brinco Que o barulho interno Ele é tão grande Que você precisa de um barulho externo Para conseguir se sentir em paz E isso vem do quê? Dessa dificuldade De se conhecer melhor Então Qual é a ferramenta Que eu acho? Exercer menos julgamento Sobre si mesmo E mais observação Se a gente pratica um momento A gente fala aí Da meditação E acha que meditação É lá você ficar Parado De olho fechado Pensando em nada A meditação É esse exercício De observar Os nossos pensamentos Então Muitas vezes A gente foge Desses momentos De estar sozinho Porque tem muito medo Dos nossos pensamentos Porque muitas vezes Eles vêm cheios De auto julgamento E aí vem muito carregado De assim Ah, eu estou sozinho Porque eu sou uma pessoa Muito ruim Porque eu não sou adequado Então as pessoas evitam E ficam buscando Esse reforço fora Então assim Se eu estou com pessoas Significam que eu sou amado Mas ela não Não sente isso Dentro de si Então fica buscando fora Tem um monte de coisas Para fazer Livros que ela gostaria de ler Coisas que ela gostaria de fazer Que só é possível Quando ela está sozinha Mas ela evita estar sozinha Porque quando ela está sozinha E para Ela vai sendo invadida Por uma multidão De pensamentos E aí o que que precisa fazer Ouvir esse pensamento Mas não é acreditar nele É ouvir O que que ele está dizendo Isso que esse pensamento Está dizendo Isso é verdade Né O que que eu O que que ao meu redor Reforça isso Confirma isso E se a gente não tem Esse espaço Os momentos sozinhos Eles ficam muito Muito ameaçadores Né Isso é um ponto Outro ponto é A gente está vivendo Um movimentos sociais De De Desse Desse estímulo à solidão Né Então assim Você fica em casa E você parece que você está Super acompanhado Tem lá o seu aparelhinho Que você fica lá falando No aplicativo Tem uma tv Que você assiste o filme Que você quer Mas no fundo Você está Está vivenciando Uma fuga da conexão Então Eu acho que a gente está Nesse momento de aprendizado E é importante a gente Abrir os olhos Para o quanto Que assim A sociedade capitalista Deseja mesmo Que a gente fique Muito carente Porque aí a gente Consome mais A gente come mais Então existe esse Esse Para mim Eu digo na minha vida Pessoal Inclusive É essa busca Desse equilíbrio Onde é que é Que eu preciso Então Júlia agora Eu preciso Estar com você Mesmo que isso seja Ruim Vamos lá Ou Não Júlia agora Vamos lá Vamos estar com as pessoas Até as vezes Uma conversa Quantas vezes As vezes eu fui conversar Com um amigo Que as próprias questões dele Me despertaram Um pensamento sobre mim Que se eu estivesse em casa Sozinha Eu não teria pensado Então É esse limite De que Não é uma busca Desesperada por pessoas E estar em lugares Porque isso não resolve A nossa dificuldade De conexão Mas também não se isolar Porque eu não me sinto adequado Porque eu não pertenço Então Como é que Esse labor interno Acho que A resolução da solidão Está nesse equilíbrio Entre Estar com pessoas Que acrescentam Estar descobrindo A minha turma Estar descobrindo Quem são as pessoas Que eu gosto de estar Quais são os meus interesses Isso tudo passa Por processo de autoconhecimento Sem autoconhecimento É bem difícil Viver os momentos De solidão Os momentos em que Você não tem ninguém Ao redor Você começa A buscar fugas Há uns espíritos superiores Dentre eles Se não me engano A Joana de Ângeles Ela diz que O ser Solidário Não é Ou não fica Solitário Como é que você Vê isso Já que nós estamos falando Também por uma emissora Não espírita Mas que divulga Doutrina espírita Praticamente 24 horas por dia Sendo você Também Espírita Como é que você Vê essa frase Essa assertiva Dos espíritos É claro que a gente Não vai discordar Deles Mas precisamos Pelo menos Analisá-la Questionar Como diz Kardec Sem dúvida Para mim O que a Joana Essa frase Como ela bate para mim Ela diz assim Se você está se sentindo Sofrendo Na sua própria companhia Não fique aí Sofrendo sozinho Enfrente o seu medo De ser rejeitado Enfrente o seu medo De não ser adequado E vá buscar pessoas Vá buscar ajuda Não fique aí parado Porque a gente Muitas vezes A gente idealiza Essa frase Diz assim Não, então Se você está se sentindo Deprimido Se você está se sentindo Solitário Vá fazer o bem Que vai resolver Os seus problemas E isso é uma parte Da resolução Mas quando a gente Chega lá Na obra de caridade A gente se confronta Com o que? Com os nossos Limites pessoais Com tudo aquilo Que a gente está fugindo Ficando solitário Então para mim Essa frase É uma frase De estímulo Dizendo Vai se conectar Com as pessoas Vá olhar Para as suas dificuldades Para os seus aspectos Sombrios E transmutá-los Porque ficar paralisado No sofrimento Não vai ajudar Então busque uma saída E muitas vezes A busca da saída É estar em pessoas Que vão praticar Com você Respeito Que vão praticar Tolerância É óbvio Óbvio Que qualquer lugar Onde tem seres humanos A gente tem dificuldade De relacionamento Porque nós temos Dificuldades De relacionamento As nossas dificuldades Temos as nossas dificuldades Que encontram com as outras Outros E somam E fazem uma dificuldade maior A gente muitas vezes Peca por esse erro De achar que na casa espírita Ou numa casa religiosa Ou num lugar Numa ONG A gente vai encontrar Só beleza Lindeza Compreensão Não A gente vai encontrar Outros seres humanos Que estão tentando Se melhorar Como nós Que estão buscando A gente vai encontrar Algumas pessoas Que às vezes Já trilharam Uma caminhada Em um aspecto Porque a gente Também não é 100% em tudo Às vezes Quem não tem Aqui amigos Que assim Amigos que você procura Quando você quer Um conselho amoroso Amigos que você procura Quando você quer Um conselho financeiro Amigos que você Procura quando você quer Um conselho De como lidar Com a sua mãe Assim Cada pessoa Tem um aspecto Da vida Ou alguns aspectos Da vida Que tem mais labor Que já se trabalhou Mais Então tem mais coisas A acrescentar Então eu imagino Que os lugares Onde a gente encontra Esse serviço voluntário É o lugar Onde agrega pessoas Que pensam Por um mesmo norte E isso pode ajudar A gente a encontrar A nossa turma Mas não é um lugar Santificado Pleno Onde todas as pessoas Atingiram a iluminação Não é esse lugar Estamos longe De atingir a iluminação Oxi Muito Muito longe De atingir a iluminação Eu queria que você comentasse Essa aqui é fala A Clara Clarinha Cardoso Clara Clarinha Aqui pelo Facebook Ela diz Exatamente o que ela está falando Estou vivendo isto Exatamente O ápice da solidão Tenho ansiedade Desde criança E agora Exacerbou É uma luta constante Tive até uma crise horrível De pânico Na semana passada Aí ela continua Aqui falando Do outro lado Preciso fazer yoga Preciso buscar o médico Meu médico Fala assim Meu médico Mandou fazer yoga Eu me cobro muito E sofro por todo mundo E esqueço de mim O que você pode dizer Para a Clara Clarinha? A Clara já começou A se dar resposta Sim, sim Ela já sabe o caminho Ela já deu várias dicas Porque eu estava pensando Exatamente isso A ansiedade Ela vem Muitas vezes Desse nosso medo Da aprovação E aí o que a gente faz Tenta controlar Todas as variáveis E aí a gente fica Igual aquelas imagens Que tentando segurar Todos os pratinhos E aí Ah sim Ela é equilibrista Dos pratinhos Exatamente E não tem jeito Uma hora Um prato vai cair Ou todos E a ansiedade Ela vem muito Desse processo Né Clara Assim Provavelmente Ou você está tentando Com as pessoas Essa aprovação Você está muito para fora Ou você está começando A se isolar Quando você fala Eu estou no ápice da solidão Talvez seja Eu não estou encontrando saída E aí eu preciso Não sou adequada Em lugar nenhum Vou ficar aqui sozinha Porque aqui eu controlo Porque aqui eu sei como faz Né Então Eu acho que a ferramenta O que a yoga faz? Ela força a gente Uma boa yoga Vai ter um momento Nem que seja Dez minutinhos Em que o professor Vai instruir você A ficar em silêncio E aí o que acontece Você vai ouvir a voz Né Vai ser forçada Entre aspas A ouvir essas vozes Aí dentro Então Eu acho que Chegou um momento Sabe aquele momento Em que não tem jeito Ou vai ou vai Então Talvez você esteja Nesse momento Em que você não está Tendo mais escapatória Não sei continuar sofrendo Mas eu acho que você Não deseja isso É Para passar desse sofrimento Vai ter que passar Por um período Em que vai parecer Que está pior Mas depois Você vai começar A encontrar os seus caminhos Igual como por exemplo O princípio da homeopatia O princípio da homeopatia É trabalhar as causas E não os sintomas Então A homeopatia O que ela faz Ela pega Aquilo que está ali dentro Igual uma ferida Né Está purulenta Está com pus O que você precisa fazer Tirar aquele pus Então ela vai expulgar E aí vai parecer Que está muito ruim Estou tomando remédio Está pior Estou fazendo terapia Está pior Estou meditando Está pior Estou Sei lá Fazendo o que todo mundo Dizem Está pior Mas vai passar Se você deixar Isso passar Vai passar E uma hora Você vai começar A cicatrizar Começar a encontrar As suas saídas Mas isso é um processo Que você vai precisar Lidar com o controle Com essa percepção De confiança E coisas que você vai lidar No processo de autoconhecimento Clarinha É preciso Se ouve Não tem jeito E quando a Júlia Lembrou aqui Do silêncio Da yoga Ou da yoga É um silêncio Muito maior Do que verbalização É um silêncio Da mente E me lembro aqui Do Sérgio Breves Quando ele fala De meditação Ele fala Que a nossa mente É como um macaquinho Bêbado Que não consegue Ficar em lugar nenhum Ela fica saltando De galho em galho E nesse momento Da yoga Nesse momento Do silêncio É para você Parar É ouvir Os seus próprios Pensamentos Ouvir E não falar É estar No maior silêncio Possível E como eu disse Não só Não falando Mas de preferência Claro que isso é difícil De preferência Não pensando Também E aí vamos falar Aqui do Luiz Felipe Coelho Lá de Piratininga É de ser Vivo em solidão Já há algum tempo Muitas decepções E desilusões E más companhias Me fizeram recuar E me isolar Minha preocupação É me acostumar Com essa solidão Já estou em tratamento Psicológico E psiquiatra Abraços Fraternos Para a Júlia E etc E etc Um abraço também Para você Luiz Felipe Luiz Felipe Muito obrigada Pelo seu depoimento Porque acontece Isso mesmo O que vai acontecendo Quando a gente Vai vivendo Sozinho A gente vai Se acostumando E aí as pessoas Começam a incomodar A gente Porque aí Se você está morando Sozinho A hora Que você vai No banheiro Tomar banho Não tem ninguém Disputando com você O banheiro Não tem ninguém Que resolveu Ir ocupar o banheiro Na mesma hora Que você precisava Que você queria sair Não tem ninguém Para você esbarrar Então Isso traz Uma certa noção De conforto Na verdade Não gera desconforto Então a gente Se acostuma sim Em parar De ser incomodado E aí Eu acho que isso É uma das Uma das Uma das grandes Desconquistas Que a gente teve Socialmente Que é essa coisa De não poder Ser incomodado Sabe por exemplo Criança Criança não pode incomodar Começa a ser Você olha Algumas pessoas Você já viu assim Tipo Olha o feio Porque a criança Está gritando Está incomodando A minha paz Né Isso é bem característico Das pessoas Que foram com o tempo Seja por opção Como você falou Das suas decepções Você fez essa opção Ou seja Por coisas Questões da vida Que acabou sendo Assim dessa forma A gente vai se acostumando E aí a gente vai ficando Chato Ranzinza Porque tudo vai Incomodando a gente Tudo vai ficando Muito maior Do que realmente é Assim É Eu digo por mim mesma Assim Eu moro sozinha Há algum tempo E tenho uma amiga Que está nesse momento Dividindo comigo A casa Porque ela está precisando Ela está precisando Trabalhar perto de mim E aí Vou terminar E aí Ela Está sendo tão bom Ter ali alguém Porque é esse desafio É o desafio da manhã Que tem alguém ali Então A gente precisa Esperar alguém De sair do banheiro Para você poder usar Exatamente E aí você vai vendo Dentro de você O quanto você vai disparando Ai que coisa chata Sabe É esse lugar Da convivência Que não é para a gente Se deixar fundar Na convivência É a gente observar Caramba Como eu fico irritado Com facilidade Por que isso está Me incomodando Né Esse é o processo De autoconhecimento Que o dia a dia Traz para as pessoas E que muitas vezes A gente perde O autoconhecimento E fica só Na reclamação Então assim Luiz Eu diria para você Que é importante Em momentos de solicitação Mas não se afaste Pelas suas decepções Entenda o porquê Você se decepcionou E vá em busca De conexões Que te alimentem De alguma forma Porque a solidão Que é a fuga Ela é muito perniciosa Para a gente A gente pode perder Uma encarnação Fugindo dos confrontos Perfeito Luiz Felipe Um abraço para você Fique com Deus E continue participando Aí conosco Um abraço A gente volta Em alguns minutinhos Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo você Graças a você Como membro Do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM para o Grande Rio E para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco Deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram O CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações E contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar O CPF de 200 pessoas O que reduziu Para mil mantenedores Que ainda não realizaram O cadastramento Você Que ainda não fez O cadastramento Do seu CPF Poderá fazê-lo Pelo telefone 21 3386 1422 Ou enviando seus dados Com o CPF Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Radiorriodejaneiro.am.br Caso você não tenha Tido tempo Para atualizar O seu cadastro Poderá fazer Por depósito Abulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números Das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Para você que gosta De estar atualizado Venha aí O 5º Congresso Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas limitadas Dias 12 13 14 De outubro De 2018 No Centro de Convenções Sul América Venha participar Deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores Espíritas Da atualidade 150 anos De A Gênese Iluminando Novos tempos Pagamento Da inscrição Facilitado Pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro O mundo tem perguntas O Espiritismo Pode oferecer Muitas respostas Fique por dentro Dos temas Da atualidade A luz do Espiritismo Conheça a revista CELT Uma publicação mensal Do Centro Espírita Leão Deni Que aborda Grandes temas Do cotidiano A luz da doutrina espírita Assine já E receba a revista Em sua casa Por um ano Com desconto De 33% São 12 edições Por apenas R$ 79,90 Frete grátis E você Ao se identificar Como ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura Anual Ganhará mais uma Revista de brinde Contatos E-mail Distribuidor Distribuidor Arroba Leão Deni .com.br Ou ligue 21-2452-7700 Revista CELT Lenha mais Reflita mais Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21-3386-1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro São formadores De opinião E podem fazer a diferença Na divulgação E consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386-1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro www.am.br Estamos esperando por vocês A companhia teatral Os mensageiros Apresenta a peça Ave Cristo Uma obra de Chico Javier Pelo espírito Emmanuel Que conta a saga Dos primeiros cristãos Única apresentação No dia 17 de fevereiro Sábado Às 19 horas Lona cultural Jacó do Bandolim No bairro da Pechincha Praça Geraldo Simonar Sem número Não perca a peça Ave Cristo Do diretor Caique Assunção Conto com a sua presença Venda de ingressos Somente no local do evento Para saber mais Ligue Telefone 3088-6519 Ou 99531-5853 ZYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta Com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Júlia Tourinho Que começou conversando Conosco Sobre Solidão Como conviver Com solidão E como Superar Principalmente A solidão Porque às vezes Conviver com solidão Não é agradável Dependendo da situação Em que ela se encontra Não é nada Agradável Então vamos Aprender a superar Também as nossas dificuldades Mandando um abraço aqui Para os nossos amigos Do Facebook O Jorge Luiz do Carmo Obrigado O Jorge Luiz Sempre conosco aqui Obrigado A Noelia Pereira Também está conosco Aqui um amigo querido Aqui conosco Henrique Fernandes Que está sempre Pelo menos uma vez Conosco aqui Trabalhando E tem o programa Café Literário Também muito bom Um abraço Henrique Para você Muito bom Ter você do outro lado A Márcia Fernandes Também conosco A Clara Clarinha A Neide Guimarães A Neide Mais uma vez Parabéns Pelo tema Muito oportuno Cada vez mais O ser humano Se sente só É isso aí Neide Mas lembramos Como lembramos aqui Quem está solidário Ou quem é solidário Não fica solitário Depois a gente vai falando Um pouco mais Aqui com os nossos amigos Do Facebook Agora eu quero falar Que você fala aqui Com o Jorge Lá de Cascadura Neste dia de loucura As pessoas ficam Mais tristes Não, ele pergunta Neste dia de loucura As pessoas ficam Mais tristes Mais solitárias Eu observo isso Comigo mesmo Por que Que isso acontece? Às vezes as pessoas Também ficam mais tristes No Natal Tem essa coisa Ah, ele está falando Do Carnaval É, do Carnaval Exatamente Nesses dias de loucura Aqui ele está falando Do Carnaval As pessoas ficam Mais tristes Mais solitárias Mais solitárias E que ele se observa Nele mesmo Essa situação É, eu percebo assim O Carnaval Ele leva Nos leva Às polaridades Né? Então assim Quem já tem Algum nível De percepção Interna Vai se dar conta De que Aquela euforia Toda Uma hora Ela esconde Na verdade Ela é uma Uma polaridade Da nossa solidão Então tem Muitas pessoas Que tem Muita dificuldade De lidar Com esse processo Por que? O Carnaval Ele traz Ele tem Uma energia Né? Assim Por exemplo Aqui no Rio Que a gente Vivencia muito Carnaval Eu pelo menos Percebo Que a energia Da cidade Já muda Ela ganha Uma outra densidade E eu percebo E eu percebo Que são duas Ou uma densidade Assim Pesada Sabe? Ou uma densidade Muito Ah! Né? Que é como se você Fosse super homem Né? E aí É O A consequência Desse muito Ah! Sempre é Caindo Quanto mais alta a árvore Mais Maior é o tombo Né? Então se você Não tem uma estrutura Interna Se você não está Muito Seguro Das suas escolhas Se você se deixa Muito levar Por essas emoções A chance de você Viver um Ah! E depois cair Muito fundo É muito grande Então eu acho Que esse processo De tristeza Que você está Perguntando Dessa Desses momentos De você estar Com você mesmo Negativos São geralmente Momentos em que você Tem sentimentos De culpa Tem sentimentos De Ai me deixei levar Por uma coisa Que eu não deveria Né? Porque você Naquele momento Não viveu O Ah! De uma forma Em que Não, peraí Não Aqui não Aqui dá Aqui não Aqui não Aqui não Não tem uma segurança Interna Das suas escolhas Então o carnaval Ele faz isso Ele arrasta Igual Lá em Salvador Tem aqueles blocos Vai arrastando O trio elétrico Vai arrastando E se você não tem Uma segurança interna Do que é bom Para você De qual escolha Que você quer Você vai sendo Arrastado Vai sendo Realmente Arrastado Um abraço Para você Jorge A Márcia De Olaria Diz aqui Eu nunca me sinto Sozinha Mesmo sendo Divorciada Estou sempre Bem Porque gosto De estar Comigo Que bom Márcia Que ótimo Um belíssimo Depoimento Isso é muito bom Um grande abraço Para você A nossa amiga Rosângela Lá do Rio Comprido Eu gosto Eu gosto Eu gosto de estar Só De vez em quando O problema É em casa Fico muito isolada Sei que isso Não é bom Mas não tenho Um relacionamento Muito bom Com a minha irmã Como é que ela pode Superar isso Mesmo não tendo Um bom relacionamento Para não estar Sozinha Não estar Solitária Como é o nome? É Rosângela Rosângela Rio Comprido Rosângela Agradeço Sua questão Porque aí Você está trazendo Uma coisa Que não está muito No seu alcance De escolha A não ser Que você escolhesse Assim Não Tipo Então agora Eu vou morar Sozinha Vou Porque é Curioso Você tecnicamente Está acompanhada Mas você Não está acompanhada E isso dá Uma sensação De rejeição Que é pior Que solidão Então assim É uma coisa Que você está Liga aquela pessoa Não sei ao certo Se você quer Ou não interagir Com ela Ou se você tem receio Ou se as interações São ruins Mas O que eu te digo É Existe Uma forma De buscar Se comunicar De forma mais autêntica Que a gente chama De comunicação Não violenta Eu desde o ano passado Conheci E venho praticando E eu acho Que ajuda Muito Nas nossas Relações O Henrique Falou Sobre isso Aqui Há uma semana Eu acho que foi Semana passada Se não me engano O Henrique Teve aqui conosco Nós conversamos Sobre isso Exatamente Foi sugerido Até o livro A comunicação Não violenta Para muitas pessoas Que se comunicaram Connosco Eu fiz o curso De introdução E tenho feito Práticas Que a gente chama De grupos de práticas E realmente Transformou muito Porque a gente Não sabe Comunicar As nossas necessidades A gente tem Muitas dificuldades De ter uma comunicação Efetiva Do que a gente Realmente precisa A gente Geralmente Ataca o outro Ou se Sai do conflito Não consegue Lidar com o fato De que o outro Pensa diferente De você Mas tem algum ponto Ali em comum E às vezes Esse labor De encontrar Qual é a necessidade Dos dois Então eu te convido Talvez a ler Esse livro A buscar saber A ver vídeos Na internet Talvez isso possa Te ajudar Nessa comunicação Para que? Para que você Quando a gente Consegue se conectar Com as pessoas Que estão próximas A nós Isso diminui Porque tem dois sentimentos Acoplados Não é só a solidão É uma solidão Imposta Mas é um sentimento De rejeição E não um pertencimento Muito grande E realmente Esses são sentimentos Que no dia a dia Eles vão desgastando Vão fazendo feridinhas No coração Vão machucando Imagina Você está ali um dia A pessoa não quer Te dar bom dia Não tem uma amenidade Você sente que tem Uma dificuldade De lidar Isso é muito desgastante Então eu acho que Você buscar De alguma forma Se comunicar Falar das suas necessidades E estar mais presente Nessa relação Talvez possa ajudar Nesse sentimento De uma maneira Não violenta Exatamente Uma comunicação Não violenta Tá bom? Rosângela Um abraço para você E a Índia Lopes Lá de Belfa Rocha Gente, boa tarde Júlia Estou neste caso Sempre me senti só Mesmo no meio De muita gente Mas estou sempre Procurando ajudar E quem me olha Parece que eu sou Uma pessoa divertida Ou seja A Índia Está usando aquela máscara Que nós falamos aqui Algumas semanas atrás Sim Exatamente isso E você não é a única Viu? Tem muitas pessoas Que É Eu diria que Até por desconhecimento Como a gente É uma sociedade Que não estimula A gente conhecer Os nossos sentimentos A gente não tem aula Disso No colégio Sobre o que a gente Está sentindo A gente Interpreta assim Não A minha vida Está operacional Então está tudo bem Então eu estou alegre Só que dentro Tem um sentimento De não pertencimento A gente esquece A gente esquece que Nós somos mamíferos Nós somos seres Que O que a gente Mais busca É aprovação Aceitação Pertencimento É o que a gente Mais busca E tantas vezes É o sintoma É o sintoma De se sentir sozinha Mesmo Perante as pessoas Pode ser que existe Uma dificuldade De confiar Pode ser que existe Uma dificuldade De você se entregar As relações Então tem muitas variáveis Que o processo De autoconhecimento Vai te ajudar Vai te ajudar A entender Por que que você Não consegue se conectar Com as pessoas Seja sozinha Seja acompanhada Tem uma dificuldade De abrir O sobretudo Dizer aqui Esse aqui sou eu Tá vendo Abrir a capa Exatamente Exatamente Tira a capa Índia Vai ficar mais fácil Para você se mostrar De verdade E E efetivamente Ser uma pessoa divertida Não só para as pessoas Mas especialmente Para você Se sentir divertida Se sentir divertida Se sentir alegre Tem uma Uma irmã aqui Final 40 A 84 Ela não deixou o nome Então minha amiga Liga para 3386 1400 Ela está pedindo Um telefone Para meditação Honestamente Eu só conheço O Sérgio Breves Então é o que eu vou O que eu vou dizer Sem nenhuma propaganda Aqui E também Até poderia fazer Porque ele também Não cobra nada Mas o Sérgio Breves É o que eu conheço Que dá curso Inclusive de meditação Então minha amiga Liga para 3386 1400 E pede a Sheila O telefone Do Sérgio Breves Lá da meditação Que ele passa Para você Tá bom Um grande abraço Para você E a nossa Amiga Como é que é O nome dela Aqui Ela escreve Muito Não dá para ler Tudo que você escreveu Tá Neila A Neila lá De Magé Qual a diferença Entre mediunidade E uma pessoa Com esquizofrenia Porque eu estou Estou vendo Sentindo Dentro do assunto O que você pode dizer Para Neila De Magé Para ela fazer Um diagnóstico Diferencial Para ela buscar Ajuda De preferência Um psiquiatra Que não vá Rotulá-la Quando ela disser Que está ouvindo Vozes Ou tendo Visões Que possa ajudá-la A fazer essa distinção E que ela vá A uma casa espírita Ou a um lugar Onde confiança Que também possa ajudá-la Porque realmente Isso são casos Em que se confundem Bezerra de Menezes Já escreveu um livro Sobre loucura e obsessão Então Não significa Que a doença física Esquizofrenia Ela não exista E que a gente Possa afirmar Que 100% dos casos São processos obsessivos Mas que eles Têm interligação Sim Porque nós temos Presença espiritual Full time 100% do tempo Nós temos Acompanhamento espiritual Seja bom Seja ruim Seja neutro A gente está Convivendo com Energias Espíritos O tempo todo Então Que você possa Ter um nível De consciência Aí Que eu acho Que ajuda Para que você possa Fazer Esse diagnóstico Junto com o profissional Mas eu recomendo Que você busque ajuda Para que você possa Perceber Realmente Se isso são Vozes Que não vem Da minha consciência Ou se isso são Vozes da minha Própria consciência De aspectos meus Fragmentados Que estão falando Comigo mesmo Porque a gente tem Um grande Carrasco interno E muitas vezes Dependendo do nível De não integração Que a gente tem Dos nossos aspectos Sombrios Eles nos assombram Mesmo De qualquer maneira Neila Procurar um psiquiatra É interessante Conversar com ele Porque a gente tem aqui Muito pouca informação Não sabemos a sua idade Quando isso começou Exatamente Quando Em que situação Isso acontece Então é importante Que você busque um psiquiatra Para se for o caso De uma esquizofrenia Que tem tratamento Você tomar medicamento E passar Tem uma qualidade de vida Uma boa qualidade de vida E se for a mediunidade Melhor ainda Vai para a casa espírita Ou para o seu templo Onde quer que seja E vai trabalhar Sua mediunidade Trabalhando no bem Isso vai ajudar Com toda certeza Tá bom? Um grande abraço Para você E bom você ter ligado Aqui para a gente Aqui o Almirla de Anchieta Endossando as palavras Da Júlia Sobre a Joana Dificuldades São testes Para desafiar Os valores Do conhecimento E da capacidade De lutar De cada um Obrigado Almirla Um abraço para você A Regina De bom sucesso Eu amo Eu moro sozinha Há oito anos E nunca tive E nunca terei solidão Pois me trabalhei muito Para morar sozinha Isso é muito bom Regina Realmente trabalhar Se trabalhar É o que a Júlia Falou aqui Do autoconhecimento A partir do momento Que você vai se conhecendo E se preparando As coisas não ficam Tão difíceis Ficam mais fáceis Com certeza Andréa da Praça Seca Onde posso comprar O livro Ah sim O nosso livro Né Andréa Casos e não a caso Você pode comprar Na livraria espírita Joana de Ângeles Na rua No Largo do Machado Na rua do Catete No Largo do Machado E você pode também Comprar pela internet No www.editora-meta Meta com dois t's Meta.com.br Lá você pode Encomendar o livro Tá bom? E se você Passar aqui na rádio Por um dia E estiver aqui por perto Também você pode Pegar com a gente Aqui na rádio Sem nenhuma dificuldade Tá bom? Um abraço pra você Andréa de Praça Seca Gostaria de saber Aí a Denise do Maracanã Gostaria de saber Se o livro Comunicação Não Violenta É espírita Ou não E quem é o autor Olha o livro Não é espírita É o livro de um psicólogo Americano Marshall Rosenberg Diz aí de novo Marshall Rosenberg Marshall Rosenberg E você pode encontrar Denise Nas boas livrarias do ramo E também pela internet Pela internet Pela internet Com certeza Hoje a gente compra Quase tudo Então liga pra Liga não Abra a internet E vê E qualquer livraria Se você não tiver Encomenda Que eles pegam pra você É um livro Bastante interessante Mas não é espírita É um livro Científico Digamos assim Digamos assim não É mesmo Um livro científico Que é escrito Por um cientista Por um psicólogo Que pesquisa Que estuda E fez pesquisa Sobre a comunicação Não violenta Como lembrou Henrique aqui Se não me engano Na semana passada Que ele esteve aqui Conosco Tá bom Um abraço Pra você Aqui a nossa Que é a nossa amiga Peço oração Pra meu filho Tiago Ok minha amiga Leve o nome dele Para uma Centro Espírito Que você frequenta Lá tem reuniões De radiação Tem reuniões De desobsessão Tem reuniões De tratamento Normalmente De tratamento De saúde Então busque Esse tratamento Tá bem Ela é Luzinela Tais frias Rebelo Um abraço Pra você Luzinela Abraço fraterno Também para Carla Schwenk Aí Carla Há quanto tempo Você está sumido Tem que aparecer Tá bom Um grande abraço Pra você E vamos aqui Responder A nossa Joyce Lá de Mesquita Meu filho de 8 anos Tem demonstrado Algumas manias Estranhas Como acender E apagar a luz Antes de dormir Bater a porta Repetidamente Etc Isto é um problema Espiritual? Pergunta A Joyce Lá de Mesquita Joyce Infelizmente Muitas crianças Estão apresentando Sintomas Sabe E eu acho Que isso é Muito Uma consequência Da sociedade Um tanto Adoecida Que a gente Vem vivendo Pode ser Né Eu tenho Eu não Não gosto De fazer Essa separação Porque eu acho Que nós somos Espíritos Então tudo Que nos acontece É espiritual O que você Está me perguntando Aqui é se tem Uma obsessão Provavelmente E eu digo Assim Como eu falei Antes Nós estamos Imersos Em vibrações E imersos No mundo Espiritual Então tudo Que nos é Acometido A gente Atrai Como um Ímã Então se O seu filho Tem Tem rituais Obsessivos Como me parece De apagar Acender a luz Bater a porta Isso são Rituais Que muitas Vezes Caracterizam Um transtorno Que a gente Chama de Transtorno Obsessivo Compulsivo Conhecido Como TOC Então assim Eu diria Para você Para buscar Ajuda Para buscar Um esclarecimento Acerca desses Sintomas Que você percebe Como Que são Estranhos Como você fala Muitas vezes São alívio De estresse As crianças Estão respondendo Muito ao nível De estresse Que a gente Vem vivendo Hoje E ansiedade Esse estresse Ruim Que é esse estresse Que tenta controlar O futuro Que é o estresse Que tenta prever Que nada vai acontecer Às vezes A gente Tentando Prevenir As crianças Invade Elas Com energias Negativas De preocupação Muitas crianças Muitos jovens Já viveram Situações De assalto E isso Vai criando Um padrão De medo Que os meus pais Morram Que todas as crianças Tenham Mas que hoje Muitas crianças Estão vivendo isso De uma forma Muito acentuada Então pode ser Que o seu filho Esteja desenvolvendo Toques Como um ritual Quer dizer Se eu bato A porta Tantas vezes Está garantido De que nada Vai acontecer De que eu vou dormir Não vai ter nenhum monstro E assim por diante Então eu recomendo Que você busque Uma ajuda Pode ser que ele esteja Num sofrimento Emocional E psíquico Grande E que pode ser Aliviado Joyce Lembrando aqui Que o Transtorno Obsessivo Compulsivo Caso seja Isso Diagnóstico Que a gente não está Afirmando Isso é um profissional Que você consulte Que vai dar Esse diagnóstico Não somos nós Aqui pela rádio Mas isso Normalmente Ele vem Da ansiedade Um excesso De ansiedade Normalmente Gera Ou pode Gerar Ou pode Se transformar Num transtorno Obsessivo Compulsivo Então vê Como é que está O ambiente Da sua casa Como é que você Está convivendo Eu não sei com mais Com mais quem Ele convive Aí na sua casa Se é seu marido Sem outros irmãos A gente não tem Essas informações Se tem irmão mais velho Que o agridem Que pode ser Que isso aconteça O irmão mais novo Às vezes sofre Na mão do mais velho Então tudo isso Precisa ser observado E aí se for o caso Você precisa trabalhar Você ou os adultos Da sua casa Trabalhar Para que esse ambiente Da casa Se transforme Ele deixe de ser Um ambiente Ansioso Ou gerador De ansiedade Então é preciso Que a gente tenha Esse cuidado Porque normalmente Isso acontece A partir Da ansiedade E a Júlia Lembrou bem aqui Assaltos As informações Que a gente vê Na televisão Vai dormir Vendo o jornal Da noite Todos aqueles Assaltos Aquelas mortes Aqueles tiroteios É claro que isso Leva ou pode levar Uma criança A uma ansiedade Principalmente Por oito anos Onde ele já tem Informações Ele já sabe De uma porção De coisas Ele pode ter medo O pai dele Pode estar na rua Será que meu pai Vai voltar? Será que não vão matar Meu pai? Então ele gera Uma série de dificuldades E aí ele tem Que aliviar o estresse Isso é uma coisa Que a gente precisa Olhar muito Porque muitos pais Não filtram Essas informações E as crianças Elas não tem Essa noção De se aquele perigo Está muito distante Ou está perto Se aquilo vai Acometer elas Ou não Elas não tem essa Eu me lembro Quando eu era criança Que a minha mãe Não me contava Quando a gente Ia tirar férias Porque eu adorava Ir tirar férias E eu achava Que eu não sabia Quando era o amanhã Eu não sabia E eu tinha que esperar X números de dias Então eu ficava Perguntando para ela O tempo todo A gente vai viajar É amanhã É amanhã É amanhã Então ela Ela não me falava Então as crianças Elas não tem essa noção Então muitas vezes Elas são invadidas Por processos Quando a gente Não tem cuidado De que tipo de informação Chegam até elas Ok Vou mandar um abraço Aqui também Para a Isabel Miranda Pessoal aqui do Facebook Isabel Mirandela Rita Aparecida Obrigado Rita Aparecida A Juliana A Juliana Rocha Também entrou André Veiga Cris Cascardo A Clara Clarinha Entrou aqui de novo Neuze Eugênio A Rita Noelia Pereira A Neide Um abraço Neide de novo Cleide Yassi Elisabeth Matos Igor Alves Valéria Ribeiro Sandra Cabral E não dá para falar Todo mundo Que o tempo acabou Tem uma lista aqui É interminável A gente vai responder Depois lá Via Facebook Também A cada um de vocês Obrigado mais uma vez Aqui a Júlia Por estar conosco Ao nosso amigo Pablo Ali da Técnica Hoje Ao Caio Operando as câmeras Do Facebook E a Sheilinha Lá no telefone Obrigado E especialmente Você Aí do outro lado Muito obrigado Um grande abraço Descanse bastante Nesses dias Descanse Leia bastante Veja aqueles filmes Que edifica Que ajuda E na próxima semana Estaremos aqui Se Deus quiser Grande abraço Até lá Até a próxima A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte